No dia 18 de novembro, os vereadores do Parlamento Jovem Guarulhense voltaram ao plenário. Agora foi para receber uma medalha de honra ao mérito. Participaram do evento os vereadores Samuel Vasconcelos do PT e Heleno Metalúrgico do PDT. A vice-presidente do Parlamento Jovem e o representante da Diretoria de Ensino Estadual Guarulhos Norte foram convidados para integrar a mesa. O presidente da casa, professor Jesus do PDT, também marcou presença na solenidade. Eu, como presidente desse Legislativo neste ano, eu quis inovar e mostrar para a juventude realmente o que é a política. Porque sabemos que hoje a política se encontra meio que deturpada. Mas é importante de conscientizá-los, trazê-los para esta casa, realmente mostrar o que é ser um político, o que é ser um vereador, o que é legislar, o que é realmente perscrutar, ou seja, investigar o Executivo. Então, para mim, foi de suma importância. Estou muito feliz hoje em entregar essa medalha de honra ao mérito a todos eles. E eu quero que esse trabalho realmente continue e que realmente tenhamos êxito, que as pessoas realmente possam entender o que é realmente a política, não no nosso município, mas na questão do Brasil no seu todo. O presidente da Comissão Executiva do Parlamento Jovem, vereador Guti, do PSB, elogiou a atuação dos jovens parlamentares e falou da importância da medalha. A entrega é a coroação de um trabalho bem feito, né? Afinal, eles se dedicaram, se empenharam o máximo possível. Vieram aqui na tribuna, né? Eles vieram e defenderam o projeto com unhas e dentes. E para os vereadores, no início de mandato, já é difícil você encarar um púlpito, já é difícil você encarar um público para poder falar sobre o projeto, defender. Eu me lembro isso nos meus primeiros dias de vereador. E eles, sem ter a experiência nenhuma, vieram, defenderam muito bem. Foram fantásticos. E superaram todos os medos, superaram todos os problemas que eles poderiam ter internos. E defenderam com paixão. E eles me surpreenderam muito. Eu posso falar, enquanto vereador de dois mandatos, há sete anos na casa, estava esperando um momento adequado para que a gente conseguisse realmente dar o significado, o sentido para essa medalha, um sentido verdadeiro. E nada mais do que você conseguir trazer o jovem para dentro da política. Então, é um mérito legislativo isso que eles têm. Então, foi por isso que a casa, em consenso, achou por bem que essas medalhas, que têm mais de 20 anos aqui na casa, o melhor destino para elas seria no Parlamento Jovem. As medalhas e a ata da sessão do Parlamento Jovem Guarulhense de 2015 foram entregues por vereadores, assessores parlamentares, servidores da casa e professores. Todos os jovens vereadores e assessores presentes receberam a honraria. Professores também foram homenageados. A vice-presidente do Parlamento Jovem também fez a entrega das medalhas. Ser um jovem vereador já foi muito bom. Então, sentar na mesa do plenário, a nossa chapa ter ganho, ter ficado lá como vice-presidente, foi muito mais aquilo que a gente esperava. A gente já estava com a expectativa boa. Essa decisão, essa votação de ter sido vice-presidente foi maravilhosa. Todos nós podemos ver como é a vida de um vereador. E, querendo ou não, decidiu muita coisa nas nossas vidas. E, enfim, se ano que vem tiver novamente, eu estarei aqui novamente, porque esse projeto me ajudou a gerar muitas dúvidas e, enfim, vai ser para a vida inteira. Feliz pela premiação, a pequena Tayane, de 11 anos, explicou na tribuna que havia feito o projeto de lei pensando nas limitações da irmã. A proposta prevê a realização de atividades físicas para deficientes em escolas municipais nos finais de semana. Minha irmã, ela até vai para a escola, mas é que ela faz muita ecoterapia, essas coisas. Aí ela não... aí ela falta muito na escola, frequentemente. Então, não dá para ela fazer educação física na escola, porque ela não pode. Porque não dá mais tempo dela ir. Então, fosse bom se estivesse nos finais de semana, porque aí ela poderia ir, porque ela ia ter o tempo livre. Não só ela, mas todas as crianças com deficiência. Porque eles também fazem fisioterapia e não podem ir muito para a escola. Aí, nos finais de semana, seria bom para eles. Questionador. O segundo secretário, Murilo Chaves, elogiou o Parlamento Jovem sem poupar críticas a alguns projetos. Eu me senti muito gratificante por ter esse mérito de ter participado, ser inteligente o suficiente para subir lá em cima. Eu gostei, eu senti que a comunidade aqui, a Câmara, está bem receptiva com a gente. Não, aquelas ideias mesmo eram ruinsinhas mesmo, tipo aquela do cabine do fumante, que fazia mal. Porque, tecnicamente, você está fazendo a cabine e você está, tecnicamente, liberando o fumo. E aí eu tinha que falar para não deixar passar em vão. A experiência de ser vereadora por um dia foi tão importante para a Raquel Silva Guimarães, que ajudou a estudante a escolher a profissão. Ela está no último ano do ensino médio e definiu o futuro nesses dias. Eu estava muito em dúvida com o que eu queria seguir, carreira profissional. E aí eu tive a oportunidade de conversar com a direção sobre esse projeto que a Câmara propôs. E aí eu comecei a gostar tanto dessa questão de fazer leis, de estar presente, de ajudar. Eu conversei com a doutora Fernanda e ela também me explicou o que ela fazia aqui na Câmara, né? Que ela é assessora dos vereadores, como é a doutora e tal. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu vou fazer direito, eu vou querer fazer a mesma coisa que ela. Para mim foi uma premiação que eu vou guardar para o resto da minha vida. Quando eu tiver meu escritório, vou colocar lá para as pessoas poderem ver que isso um dia ajudou muito. As pessoas que possam acontecer sempre, né? A gente não esquecer essa parte. Que os jovens também são importantes e que eles podem mudar o futuro. Pode mudar tudo o que está acontecendo hoje em dia, né? Muito bom. Muito obrigada. Se depender do vereador Guti, no ano que vem haverá duas edições do Parlamento Jovem Guarulhense. Nós estamos discutindo ainda com a presidência da casa, com o corpo diretivo, para ver se é possível fazermos duas vezes por ano. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Caso não seja possível, teremos uma apenas no segundo semestre. Caso seja possível, teremos duas. Uma no primeiro e outra no segundo, porque o evento foi muito grande. A gente não esperava o tamanho que ele iria chegar, né? Essa proporção. Foram mais de 150 projetos enviados, 117 realmente preencheram os pré-requisitos. E desses 117 foram escolhidos 34 e mais seis suplentes, que realmente não possuíam nenhum tipo de vício e eram os melhores projetos desses 117. O presidente da casa garante pelo menos uma, mas não descarta a ideia do vereador Guti. Sei que o ano que vem também será um ano político, um ano muito difícil. Mas com certeza, na medida do possível, nós queremos realmente... Eu ainda não amadurecer a ideia duas vezes ao ano, porque realmente tem que deslocar essas crianças das suas escolas estaduais, seja ela particular, muitas vezes trazer para cá. Cria-se um transtorno, não é tão fácil assim. Mas com certeza, pelo menos uma vez, esses jovens já estando aqui, fazendo projetos de leis, e sendo conscientizado do que é realmente ser um vereador, para mim já é um grande ganho. Então espero que com certeza vamos amadurecer a ideia e com certeza vai dar tudo certo. Quem sabe chegaremos a duas edições durante o ano.